Amigos, quando a nossa alma deseja estar com Deus, espera pelo Senhor, aí a coisa é muito fácil, porque nós vamos ter a inspiração necessária para tomar a decisão certa. Olha o que o salmista do Salmo 130, versículo 6 escreveu. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Os guardas trabalhar a noite inteira, estão ansiando pelo romper da manhã para poder ir para casa e descansar. Assim deve ser a nossa alma, ansiar, desejar estar com o Senhor, mas muito mais do que os guardas para poder descansar. No nosso caso, é para tomar as decisões certas. É para nas batalhas nunca perder uma sequer. Em todas elas nós saímos vencedores. É para a gente poder ajudar as pessoas necessitadas, sem que nós até percebamos, porque a unção estará fazendo a obra. Veja o que aconteceu com essa pessoa e eu já volto. No dia de manhã, o médico entregou o resultado do exame e ela me disse que eu estava com múltiplos cistos nos dois seios. Estava dolorido, doendo bastante. E agora, na hora da oração, eu comecei a apalpar e procurando e não tem mais dor e não encontrei mais nenhum cisto. Que coisa linda, pessoal. Jesus tirou todos eles. Todos eles. O nome de Jesus. Mas não podia nem tocar no seio. Não. Eram vários. Vários, cisto. Já tocou, já apertou, não tem mais nada. Não tem mais nada. Esse Jesus é demais, hein? Ei, Jesus, a tua fome é linda, hein? Agora vai acontecer com você. Vamos clamar a Deus agora pela mesma bênção? Oh, meu Deus, eu oro por essa pessoa que está orando comigo agora, que precisa da ajuda celestial. Envie o teu poder, Pai. Envie os teus anjos. Toque nessa vida em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. E você diz amém.